Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom Vagabes, você ainda ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma novidade a respeito de nós vender itens para os personagens. Não sei se todo mundo lembra, mas há um tempo atrás eu comentei que foi encontrado nos arquivos esse novo recurso que está sendo desenvolvido pela Epic Games, que no futuro a gente vai poder vender itens para os personagens. Atualmente, a gente só consegue comprar itens deles, ou seja, comprar armas, comprar a própria ajuda do personagem, mas no futuro a gente vai poder, digamos que fazer o efeito inverso, a gente vai poder vender itens, conseguir com isso mais barras de ouro aí na conta. E, de acordo com o Leaker Hypex, recentemente foi colocado nos arquivos esse ícone aí da tela que deve aparecer quando você interage com o NPC. Então, esse ícone aí do dinheiro foi colocado nos arquivos indicando que esse recurso está sim sendo desenvolvido de fato pela Epic Games, quem sabe, vai ser liberado num futuro muito próximo. E, de acordo com o mesmo Leaker, quando você vender um item bem caro, o NPC vai fazer o gesto Make It Rain. Se eu não me engano, é o gesto que você fica jogando o dinheiro para o alto, então, pelo jeito, vão ter diferenças de itens. Eu acho que vai ser conforme a raridade, tá ligado? Se você vender um item em comum, você consegue menos barras de ouro. Se você vender um item lendário, por exemplo, você consegue mais barras de ouro. Essa aqui é apenas a minha teoria, né? Por enquanto, nada confirmado. Não temos muitas informações a respeito desse novo recurso, mas ele não sabe, né, se essa ideia de fato vai ser lançada ou ela pode ser, digamos que, descartada pela Epic Games, né? Todo mundo sabe que muitas coisas a Epic Games acaba desenvolvendo nos arquivos, mas nunca chega no jogo porque eles acabam desistindo da ideia. Então, quem sabe isso, né, nunca vai ser lançado, mas eu acho que sim, em algum momento, eles vão colocar essa opção, né, para a gente vender itens para os personagens. Mas, né, como eu disse para vocês, não temos muitas informações no momento. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostaria desse novo recurso ou não. E só para finalizar aqui esse assunto, além disso, ele também comentou que os preços de venda dos itens para os NPCs são os mesmos preços de atualizações de armas, tá? Mudando agora de assunto, uma parada que eu achei interessante mostrar para vocês é essa sugestão que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado Venom. Ele colocou nessa imagem uma ideia para a gente bloquear V-Bucks na conta. Ou seja, se você tem, né, por exemplo, 10 mil V-Bucks e você quer, né, gastar com itens específicos, ou seja, você quer, né, esperar a volta de certo item na loja, quer esperar o lançamento de um novo passe de batalha, você pode, né, bloquear essa quantia de V-Bucks que você quer para não gastar sem querer na loja. E, de acordo com ele, essa opção, né, seria muito útil justamente por conta disso, já que até hoje muitas pessoas acabam gastando V-Bucks sem querer na loja do jogo e isso é muito chato, tá ligado? E eu concordo plenamente com essa sugestão, eu achei muito interessante mesmo. E, claro, né, quando você quer desbloquear a quantidade de V-Bucks, você pode, né, fazer isso à vontade no momento que você quiser. E, tipo assim, mano, todo mundo sabe que apesar de ter a opção de você desfazer a compra na loja, os tickets de reembolso na conta, a Epic Games ganha, sim, bastante dinheiro com a compra, né, sem querer da comunidade. E é sério, quase todo dia eu vejo a galera reclamando que acontece, né, de vez em quando aí de você comprar um item na loja sem querer e quando você vai desfazer a compra, o jogo simplesmente buga ou trava e quando você, né, tem que reiniciar o jogo, você não consegue mais desfazer a compra, ou seja, acaba, né, gastando V-Bucks sem querer. E eu tenho certeza, né, que isso acontece com bastante frequência. A Epic Games, sim, né, ganha bastante dinheiro com as compras sem querer aí da comunidade do jogo. E essa opção, né, de bloquear V-Bucks, com certeza, será muito útil, né, por conta desse motivo, mas, né, justamente porque a Epic Games é bem inteligente, né, e sacana ao mesmo tempo em não querer que isso aconteça. Eu acho muito difícil que eles vão, né, colocar essa opção no jogo aí no futuro. Mas, sinceramente, eu acho que a comunidade deveria se unir um pouco mais, né, para exigir a Epic Games colocar uma parada um pouco melhor, um sistema melhor para o pessoal, né, não comprar itens sem querer. Porque, como eu disse, apesar, né, de ter a opção de desfazer a compra, os tickets e o embolso, a galera até hoje, né, mesmo assim, acaba gastando V-Bucks sem querer na conta. Uma parada realmente muito, muito chata, tá ligado? Por isso, eu acho, né, que se a comunidade se unisse, né, um pouco mais em exigir, né, uma opção melhor aí para a Epic Games colocar no jogo, eles poderão, sim, né, fazer um sistema bem mais eficiente como, por exemplo, essa parada de bloquear V-Bucks que eu achei uma ideia sinceramente bem interessante. Mesmo assim, né, como se trata apenas de uma sugestão, não quero dizer, né, que isso vai chegar no futuro do jogo. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa ideia aqui ou não, ok? E hoje, rapaziada, para quem não sabe, é uma data bem importante porque completa exatamente dois anos aí do lançamento da oitava temporada do primeiro capítulo. Isso mesmo. No dia 28 de fevereiro de 2019, a temporada 8, né, foi lançada uma temporada, claro, né, muito importante na história do game. Teve todas essas skins, né, que eu estou mostrando na tela no Paz de Batalha. A skin da Luxo, se eu não me engano, foi a primeira skin da história do Fortnite feminina a fazer parte, né, de categoria 100. Também teve a skin do Banana, né, que fez muito sucesso, ainda faz muito sucesso aí na comunidade do jogo. A skin da Brasa, sinceramente, achei muito bonita até hoje. Eu uso direto nas partidas e, claro, né, além das skins, também trouxe no mapa, né, o vulcão, o todo aquele bioma de selva, né, trouxe também o barco pirata lá na Praia da Preguiça, né, se eu não me engano, era esse o nome do local. Enfim, né, foi uma temporada que marcou bastante a história do jogo, né, hoje completa dois anos, aí desde o seu lançamento. Então, parabéns, temporada 8, né, deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa temporada, né, se, claro, você jogou naquela época, se você sente saudades dela aí ou não. E também, claro, né, já vai deixando o seu like no vídeo pra comemorar, né, dois anos aí de aniversário do Bananão, né, quem não deixar o like aí no aniversário do Bananão, né, com certeza não tem muito amor no coração. E, manos, olhem só, pra quem gosta bastante de saber dos desafios antecipadamente, agora eu vou comentar com vocês os desafios épicos da semana 14, né, que já foram encontrados nos arquivos do jogo, só que, claro, né, assim como de costume, vão ser lançados somente na quinta-feira, aí no dia 4 de março, tá? E olhem só quais vão ser os desafios épicos. Um deles, para você coletar livros de culinária no Parque Gradável e no Penhasco Praiano, né, quatro no total, coletar oito frutas e legumes, um desafio bem fácil, ganhar 150 barras de ouro para contratar personagens, visitar duas diferentes cozinhas de restaurante para você dirigir um carro do Litoral Límpico até o Parque Gradável, prova de tempo, então acho que vai ter aquele reloginho, tá ligado, pra você fazer isso num certo tempo, para você largar um carro num posto de gasolina ou numa garagem no ponto X ou Y, um desafio, né, de fato bem diferenciado, e o último desafio épico aí da próxima semana para você dirigir um carro do Parque Gradável até o Lago da Preguiça. Então tá aí, né, todos os desafios, algum deles parece, né, ser um pouquinho diferentes, um pouquinho complicados e claro, né, assim que os desafios forem liberados na próxima quinta-feira eu vou trazer vídeos no canal, né, dando dicas para vocês para completar os desafios mais complicados, tenho certeza que os vídeos vão te ajudar bastante, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, da Epic Games colocar um novo sistema para a galera não comprar itens sem querer na loja, eu acho que já tá na hora, tá ligado, deles colocarem uma parada bem melhor do que o botão, né, de desfazer a compra porque na minha opinião em muitos momentos, né, não funciona, a galera, né, fala que buga o jogo, que trava ou simplesmente a opção não funciona, então eu acho que sim, a comunidade deveria se unir, tá ligado, assim como se uniu, né, para tirar o bruto lá da temporada X, se uniu, né, para tirar a lâmina do infinito, eu acho que a comunidade ainda tem muito poder no que a Epic Games acaba colocando no jogo, então se a galera, né, se unisse para pedir a Epic Games colocar uma parada melhor, né, e não fazer compra sem querer, com certeza, eles vão fazer, né, uma mudança bem importante no jogo, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto importante, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, né, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, e também, né, um amigo seu, né, que gosta bastante de saber dos desafios antecipadamente, para ficar ligado nos desafios da semana 14, né, que vão ser liberados aí já na próxima quinta-feira, e também, né, para todo mundo saber que hoje, né, completa dois anos, aí, né, desde o lançamento da skin do Bananão, e claro, aí da temporada 8 do primeiro capítulo do Fortnite. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!